Boa noite, professor. Boa noite, meu caro professor Anderson Bungora. Tudo bom com você ou não? Tudo bom contigo? Tudo certo, apesar do momento que o mundo está vivendo. Mas é isso, nós temos que superar, tomar os nossos cuidados. E a preocupação enorme que nós que estamos no futebol, principalmente o futebol de base, o que é muito mais preocupante. O futebol profissional, de uma forma ou de outra, eles vão se organizar. As competições vão acontecer, o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, mas nos preocupa muito o futebol de base. Porque dificilmente retornamos antes de agosto. Nós não podemos deixar de ter competições. O movimento dos gestores, do qual eu sou o secretário-geral, do movimento, que congrega os gestores do futebol de base no Brasil. Estão muito preocupados com isso. Devem soltar, inclusive, uma nota oficial a respeito disso, dessa preocupação de nós não deixarmos de ter as competições, mesmo que sejam em formato menor, de torneios. Mas nós precisamos voltar, porque nós não podemos perder um ano. Exato. E é um momento agora, professor, que nós precisamos ser resilientes. A gente pede tanto isso para os atletas, pede tanto para que eles tenham essa força nos momentos de dificuldade, nos momentos de pressão. E nós agora estamos passando por esse momento, porque a gente deseja que as coisas andem da melhor forma, mas a gente também tem que respeitar o momento. E, como você bem disse, uma hora nós vamos ter que retornar e fazer isso da melhor forma possível. Então, belas palavras. Você é um cara muito sábio. Eu tenho muita amizade com o Augusto, com o Murilo, com o Igor, que são os caras que trabalharam intimamente com você. Então, tenho referências excelentes em relação ao teu trabalho. Então, sou suspeito para falar. Vi você só uma vez em Curitiba. Não conseguimos conversar muito, porque o dia a dia é corrido. Mas, enfim, seja bem-vindo. Quero agradecer novamente pelo La Tática aí, a tua presença, que tanto vai nos abrilhantar aqui com os conteúdos, que a gente vai falar de processo, de categoria de base. Como você bem disse para mim, não dá para a gente falar numa live, mas a gente vai tentar resumir de uma forma mais sucinta e clara para quem estiver nos observando. E deixar bem claro também que eu sou treinador de futebol, não sou entrevistador. Mas acho que é mais um bate-papo para a gente conseguir elaborar e ver o que dá para a gente entender dos processos aí. Né, professor? Perfeito. Bom, eu quero agradecer pelo convite. Tem sido muito legal participar dessas lives. Tenho tido aí essa oportunidade de participar. Também, eu estou com o bate-bola com o Paoli, porque vejo também que é uma forma de dialogarmos. E eu acredito que é irreversível, quando nós retornarmos, com certeza nós vamos continuar com muitos desses processos aqui. Eu saí agora há pouco de uma reunião de desenvolvimento. Toda quarta-feira, as comissões técnicas do Vasco se reúnem. Terminou agora, de cinco. Terminou há cinco minutos atrás. Na sexta-feira nós temos outra, porque lá nós dividimos em três formações. Os micro-siclos têm sido entregues normalmente e aplicados normalmente pelas comissões técnicas, virtualmente com os atletas. Então, quer dizer, nós continuamos o nosso trabalho. E que bom que nós estamos aqui. Então, agradecendo pelo convite, acompanhe a sua trajetória no Curitiba, na Ponte Preta, no Capivariano, agora aí no Desportivo Brasil, no Sub-17, auxiliar aí do Sub-20. Do profissional. Do profissional, desculpa. E o Augusto Moura e o Murilo Guimarães e o Igor Guerra são três pessoas que são meus amigos. Exato. Profissionais que eu tenho uma admiração incrível, trabalharam comigo, foram meus alunos, tenho esse orgulho e são pessoas do bem, acima de tudo. Boa. Professor, obrigado. Eu acho que para a gente dar início, né, naquilo que a gente estava proposto para a gente falar sobre os processos, tenho acompanhado bastante o desenvolvimento e, cara, você é um exemplo de persistência na busca dos processos iniciais, né? Eu venho acompanhado o quanto o Vasco está investindo no Futset, até no Futsal, né? Tem tido várias estratégias que vocês estão adotando. Então, o tema que a gente vai falar de processo, nós vamos caminhar da iniciação, alto rendimento, né, do sub-14 até a transição para o profissional. Mas eu acho que é interessante a gente começar falando dessa questão da iniciação. Como que você pensa, professor, essa questão da iniciação, né, da ludicidade, do resgate do futebol brasileiro? Eu tive ano passado na licença B e você é um dos participantes, né, colaboradores também da CBF Academy e vocês estão no movimento perfeito, cara, de resgatar essa magia do futebol brasileiro e o Vasco da Gama, eu tive a questão de procurar e saber. Foi um dos primeiros clubes que, quando fundado, né, foi campeão com um time de negros, né? Então, trouxe, tem toda uma cultura, tem toda uma magia por trás. Como a gente resgatar isso e como trabalhar isso na iniciação, professor, para a gente dar início nas questões de processo aí? Muito bom. Foi até tema da reunião agora, há pouco, do Vasco, né, de desenvolvimento, nós estávamos exatamente discutindo os processos metodológicos seis aos doze anos de idade. Nós temos hoje uma proposta metodológica muito clara lá no Vasco, mas nós estávamos exatamente fazendo essa discussão em cima da nossa metodologia, refletindo em cima da nossa metodologia. Chegamos a uma conclusão que nós estamos no caminho certo, mas que precisamos de fazer alguns ajustes. Ajustes nós sempre faremos. Não existe conhecimento pronto e acabado. Não existe um caderno metodológico que você o estruture em um dado tempo e ele vai persistir ali durante quatro, cinco, seis anos. Você vai ter que mudar. Vão ter mudanças de rumo. É normal isso aí. Isso é normal. Mas o processo, na verdade, se nós considerarmos décadas passadas, ele mudou. Ele sofreu um achatamento, vamos dizer assim. Nós não tínhamos, na década de 80, trabalhos sistematizados nos clubes, nos grandes clubes, principalmente, nos seus centros de treinamento. Nós não tínhamos trabalho com crianças, com jovens. Na década de 80, ali, para o final da década de 90, nós tínhamos ali bem estruturado o infantil, o juvenil e os juniores. Na década de 90, nós já tivemos um processo ali do 14 anos. Exato. Agora, hoje, não. Hoje, nós estamos vivendo um outro processo. Hoje, nós estamos vivendo um processo que ele está se iniciando com seis anos de idade. E isso, muito por conta, muito por conta desse fenômeno da precocidade. Antigamente, tinha mais tempo. Você esperava mais. É claro que nós temos as opções. Pelé, com 17 anos de idade, já era uma realidade. Já naquela época. Na década de 50. Mas nós estamos falando da regra. A regra não é isso. A regra é lá no 21, 22 anos, 23 anos de idade. Mas hoje, não. O fenômeno da precocidade. E como hoje, e isso aí também tem a ver com a falta do espaço público, a forma como nós estamos vivendo os nossos atletas nos clubes, com sérios problemas motores, eu costumo dizer analfabetos sinestésicos, anestésicos e analfabetos funcionais com sérios problemas para interpretar o jogo, para ler o jogo, para entender o jogo, para tomar uma decisão mais assertiva. E por conta dessa base, dessa riqueza motora, que aí talvez a nossa educação física, escolar também, possa estar com alguma lacuna nesse processo, a tecnologia, e hoje as crianças têm muitos atrativos, que seja praticar esporte. então nós estamos tendo que começar o trabalho muito cedo. E é um cuidado que nós temos que ter. Até para resgatar isso, você acabou de dizer. Aí, prioritariamente, nós não podemos deixar de considerar os conteúdos que são essenciais para cada etapa. Aí nós temos que considerar as especificidades de crescimento e desenvolvimento, de etapa maturacional. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Exato. Essa tua fala é perfeita no que tange ao que era no passado, onde o menino era formado num ambiente rico em termos de motricidade, em termos de habilidade motora. Então, pulava muro, fugia para correr atrás da bola, fazia o golzinho ali na rua e tinha que tirar o... Vamos dizer assim, tirar os golzinhos de tijolo para o carro passar ou jogava a bola por cima do carro quando passava. Então, a riqueza motora ficou um pouco para trás e quem está assumindo esse papel de forma efetiva são as escolinhas e os projetos iniciais. Então, a gente meio que tem essa responsabilidade, professor, de resgatar esse ambiente. Óbvio que nada vai substituir o ambiente da rua, o ambiente que tem a sua natureza em si, tem a sua liberdade, mas a gente pode fazer com que o ambiente dentro dessa pedagogia da rua possa ser resgatada de uma certa forma para a gente conseguir iniciar os processos de maneira mais correta, professor. Eu acho que mais ou menos isso que você quis elucidar, né? Não tem a dúvida nenhuma. Nós estamos de resgatar aqueles elementos que foram fundamentais para formar muitos jogadores com excelente base motora, o aspecto da técnica geral, que eles chegavam também com ela já muito bem trabalhada. E nós estamos precisando de resgatar esses elementos. E que elementos são esses do futebol de rua que nós tínhamos? a questão da capacidade de criar, de improvisar, da liberdade, do prazer, da relação com a bola, que eles tinham muito isso. Porque eu, por exemplo, na minha infância, eu pratiquei muito futebol de rua. Eu morava num conjunto de um condomínio denominado BNH na época, na década de 70, lá na cidade Ponte Nova e nós tínhamos muitas áreas pra jogar futebol. E nós tínhamos uma, em frente lá ao nosso condomínio. E era normal isso, por volta de 4h30 da tarde, 5h, aí nós desciamos, geralmente descia, um que era o dono da bola, o outro que morava próximo ao dono da bola, chegavam, só tínhamos dois, então eles começavam ali numa relação eu e a bola, eu, meu colega e a bola, e chegava o outro, eu, meu colega, meu colega e a bola, aí daqui a pouco chegava mais um, aí fazia o controlinho, daqui a pouco tinha a rebatida, eu não sei que muitas vezes essas terminologias das brincadeiras básicas, elas podem mudar de região pra região. Mas ali era isso, rebatida, controlinho, o bobinho, o bobinho agora se transformou em treino de posto de bola, de comportamento. Rondo, rondo, professor. Nós tínhamos o bobinho, a pelada, todo mundo descalço, o gol era com chinelo, então nós tínhamos isso. E ali tinha aquela prática do futebol, mas na verdade você é vivenciando o esporte e aquilo contribuía pra você construir o seu arcabouço motor. É isso que nós precisamos de trazer pra esses treinos formais das escolas de futebol, dos projetos sociais, entendeu? E talvez aí o futsal, ele passa a ter um caráter importante, e eu tenho debatido sobre isso, professor Israel inclusive, que é meu colega, lá da Universidade de Viçosa, estamos na Comebol, da CBE, a questão do futsal, eu sempre coloco isso, futsal e futebol de campo são modalidades que têm suas especificidades, elas são modalidades diferentes, entendeu? O que é importante no futsal? Que elemento é esse do futsal que é importante de nós aproveitarmos, é o espaço que é jogado, o número de jogadores, o tamanho da baliza, o tamanho da bola, o piso que faz com que o jogo fique mais dinâmico, a essência do jogo, o futsal não tem ataque e não tem defesa, você está atacando e defendendo o tempo todo, quando nós pensamos nas etapas do jogo, construção, criação, conclusão, a etapa da construção do futsal é temporal, porque o tempo todo no futsal, não importa onde você está na quadra, você quando recupera uma bola, você já está na etapa da criação e na etapa da conclusão, então é isso que é o bom do futsal, mas o que é melhor? É a progressão dos espaços, do número de jogadores, do tamanho da baliza, do tamanho da bola, é isso que é importante de nós considerarmos, nós não podemos colocar uma criança de nove anos de idade para jogar num campo oficial, ela tem que vir na progressão, e aí talvez o futsal, por jogar com quatro na linha, em determinados momentos cinco na linha, com o goleiro linha, mas o normal é quatro, essa figura geométrica do triângulo, do losango, esses comportamentos, esses conceitos táticos que nós tanto falamos, amplitude, profundidade, homem livre, terceiro homem, isso acaba por ficar latente, então é que o espaço ajuda, o número de jogadores ajuda, e principalmente a criança tocar muitas vezes na bola, muitas vezes, para justificar a progressão do tamanho do espaço, porque a quadra é menor, e o número de jogadores é menor, então eu vou tocar mais vezes na bola, então é a progressão dos espaços e o resgate dos elementos do futebol de rua. Resumiu totalmente o processo de iniciação, né professor? Óbvio que em alguns momentos há uma discussão em relação ao tecnicismo com a pedagogia do jogo, né, que óbvio que a parte técnica em si, a correção, a gente já começa a pensar já na questão de alto rendimento, né, as questões iniciais, a questão de iniciação foi perfeito, nós temos que pensar nas competências essenciais, você destacou a relação bola, que a gente tem que ter uma propensão muito grande em relação a esse estímulo com bola, a estruturação de espaço que ela deve ser cada vez mais restrita pra você começar a identificar alguns espaços efetivos do campo e a comunicação das ações que alguns autores já tratam como leitura de jogo, né, que é a tomada de decisão, o quanto é rico o ambiente do futsal ou do futset que você bem faz ali no Vasco, o quanto os atletas têm essa tomada de decisão cada vez mais estimulada, né, então partir de um princípio onde as competências essenciais elas são realizadas na iniciação mas de maneira mais livre, né, esse é o pulo do gato pra gente já partir pro assunto do autorrendimento, né, que é onde a gente, aí eu queria que já a gente já iniciasse pra falar essa transição, professor, pro autorrendimento, né, e aí a gente vai falar de dois tópicos aí, que é essa transição que vocês podem ter esse projeto do sub-13, do sub-12, sub-11, ou o processo de captação, né, como esse menino entra no sub-14, como que é feito, como que a gente pode falar dessa transição e captação, como que é observada essa entrada do atleta no autorrendimento, professor? Tá, lá no Vasco nós estruturamos em três formações, como eu disse, a formação inicial dos seis até os dez, a formação inicial dos onze até os quatorze, e a formação do autorrendimento do quinze até os vinte. É importante você ter essas três formações, tá, e considerar os conteúdos que são prioritários pra cada uma delas. Agora, quando nós pensamos na iniciação esportiva, e principalmente na iniciação esportiva especializada, né, ali com doze anos de idade, que tem esse processo, e são dez anos de prática, dez de horas de treino, e vai chegar exatamente com isso, 21 anos, 22 anos, que é o que a estatística nos mostra, é onde o jogador, ele realmente se concretiza, ele se consolida com 21 anos, 22 anos, 23 anos de idade. Talvez por isso justificasse o sub-23 nos clubes. Sim. O problema, muitas das vezes, é como que o sub-23 ele é construído, né, e vira refugio de jogador, né, então a gente sabe como é que funciona o sub-23. Não poderia ser um refugio do profissional, né, professor, vamos dizer, tinha que ser uma continuidade do sub-20, porque o cara ainda tem que aprender ainda nessa transição, né. Eu defendo que nós tenhamos um sub-21, que tem um bom sub-19 e um bom sub-17, entendeu, um sub-15, porque você teria a conta do processo lá para o sub-21, exato, para você concluir realmente o processo da categoria de base, mas eu defendo começar ali com 12 anos o trabalho sistematizado e um trabalho muito forte ainda, com muita ênfase, das capacidades coordenativas. A FIFA coloca isso para nós, inclusive, no seu manual, que dos 11 aos 15 anos é a idade de ouro e é onde que você tem que ter realmente uma atenção reforçada em cima dessa questão técnica, da técnica geral, da técnica complementar. Mas eu tenho defendido muito que é uma técnica individual associada a uma tática individual. Ou seja, é você associar o motor, o movimento, o gesto da ação, entendeu? Porque nós sempre temos que pensar que um fundamento, por exemplo, um domínio, ele tem que ser orientado para uma segunda ação, entendeu? Então, ou seja, a técnica individual está totalmente associada com a tática individual, porque eu não tenho como separar o motor do cognitivo, o gesto, o movimento da ação. Agora, aí nós até vamos falar em termos de metodologias, em termos de métodos, a questão muito se discute hoje do meta-analítico, demonizar o analítico. Nós utilizamos o analítico e eu, inclusive, eu sou um defensor do analítico, mas é o que eu sempre coloco lá no Vasco, nos cursos, nas palestras que eu estou envolvido. Visite o jogo, contextualize com o jogo. Exato. Você pode estruturar um treino analítico que ele seja muito rico e que não seja aquele analítico tradicional. Por que o analítico é importante, principalmente nessas etapas aí? É o conhecimento declarativo. Ele precisa conhecer o gesto. Ele tem que conhecer o gesto. Ele tem que aprimorar o gesto. Ele tem que aperfeiçoar, corrigir o gesto. Tem que haver um equilíbrio, né? Tem que haver um equilíbrio, né, professor? Tem que ter um equilíbrio. Tem que agora, tipo assim, medir as palavras muitas vezes, porque, vamos dizer, uma referência, como você é falando que o analítico, aí todo mundo vai saindo falando que o analítico agora é a coisa mais correta do mundo. E não é isso, né? É o equilíbrio das coisas. A gente precisa enxergar esse equilíbrio e dar uma certa propensão para uma certa parte, né? Perfeito, perfeito. Eu, quando defendo o analítico e coloco isso sempre, para mim, o analítico tem que estar imediatamente associado a um situacional em forma de jogo. Porque não adianta o conhecimento declarativo. Eu preciso do conhecimento processual, que eu preciso aplicar isso. Exato. Então, muitas das vezes, é o seguinte, tudo bem, eu posso ter várias formas de dominar a bola. Ok. Mas dominar a bola para quê? O trabalho de condução, por exemplo. Quando a gente trabalha na linha de condução de bola, aquele tradicional, coloca os conezinhos lá e ele fica conduzindo a bola dos cones, né? Exato. Aí vem a grande questão. Você conduz a bola para quê? Para atrair o adversário, para o seu colega criar uma linha de passe. Você conduz para quê? Para superar o adversário, para dribrá-lo, superá-lo? Então, eu preciso pensar na técnica, e eu tenho defendido isso, o PPPA, o perceber, o pensar, o preparar e o agir. Aí nós temos duas etapas. Nós temos duas etapas, uma cognitiva e uma motora. E dentro da cognitiva tem duas fases. Você percebe e pensa. Você identifica o problema e encontra a solução para ele. E aí você vai para a motora. Tem aquele segundinho da preparação, que nada mais é do que a inteligência sinestésico-corporal, que é o momento do ajuste do corpo, da orientação do corpo para que você possa agir. E você vai agir por meio de quê? De uma técnica. Então, não tem como você não trabalhar a técnica, melhorar a técnica. Eu, inclusive, eu e o professor Israel estamos fazendo um trabalho para a CBF e nós tivemos que entrevistar uma série de profissionais e me chamou muito a atenção na conversa, por exemplo, com o Tite, que realmente nós precisamos de cada vez mais entender a técnica. Entender da técnica. Entender o que é um domínio. O que é uma condução de bola. O que é um passe de apoio, de desmarcação. O que é um passe de ruptura? Eu preciso conhecer inclusive para corrigir. Porque nós estamos vivendo a era tática. Nós estamos vivendo a era tática. E uma correlação, professor, que você colocou bem essa questão de não ser o 100% sistêmico, de não ser o 100% analítico, até porque uma coisa contribui com a outra. Porque eu parto do princípio em que, se nós estamos falando do ambiente sistêmico, o ambiente do jogo, enfim, daquilo que rege a imprevisibilidade, a representação, enfim, tudo aquilo que o jogo tem como norteador. mas eu penso em que o ambiente sistêmico ele é feito das partes. E essa parte ela faz parte de um todo, que é o ambiente sistêmico. Aí o que a gente fala da questão da técnica é refinar essa parte. Porque uma parte bem refinada, uma parte bem trabalhada, ela age diretamente na constituição do todo. Então, quando a gente fala que nós vamos arrumar o freio do nosso carro, nós precisamos colocar a melhor marca, a gente precisa colocar o melhor óleo, a gente precisa potencializar aquele freio para que o todo do carro ele não seja prejudicado. Então, toda essa questão de ajuste corporal, essa questão de perfilamento de corpo, toda essa questão de ser tático, dessas táticas individuais são muito importantes naquilo que tange as relações de grupo e coletiva. eu acho que é mais ou menos esse aspecto que a gente precisa caminhar, não é professor? Você não tem a dúvida disso. Eu acho que a palavra que você disse é equilíbrio, é sensibilidade pedagógica. Exato. Saber o momento em que você vai utilizar. O futebol não tem certo, não tem errado. O futebol tem que dar resultado. O futebol não tem fórmula de bolo. Você está entendendo? Estão tentando descobrir o futebol de novo. O futebol, desde que o futebol foi fundado, ele sempre teve organização ofensiva, defensiva. aquele momentinho da transição, entendeu? O problema é o seguinte, de repente, e talvez pela pobreza que nós tivemos aqui, pelas lacunas que nós tínhamos de literatura aqui, nós vamos buscar muito o que foi escrito lá fora e tentar reproduzir aqui dentro. e em um dado momento, assim, nós meio que ficamos... Perdemos a identidade. Exatamente. Exatamente. Perdemos totalmente. Em um dado momento, nós perdemos. O nosso jogar, em um dado momento, o nosso jogo ficou totalmente reativo e que nunca foi do futebol brasileiro. O futebol brasileiro sempre foi protagonista. Exato. No último texto do campo, nós sempre tivemos jogadores brilhantes que utilizavam muito bem desse DNA do futebol brasileiro, que é o drible, que é a alegria de jogar no um contra um, de partir para cima. No um contra um, hoje, no último texto do campo, a primeira opção do jogador é a assistência, é dar o passe. Não, vai para cima. Você está no último texto do campo, meu amigo. O gol está ali. Eu vejo uma questão, professor, desculpa até te interromper, mas isso é a minha opinião, tá? Isso é a minha opinião. Eu parto muito dessa questão do último texto, que é onde está a beleza do nosso futebol, né? E eu vejo, e aí é uma crítica com o jogo de posição, que eu amo algumas coisas do jogo de posição, as relações de terceiro homem, as relações do homem livre, que dialogam muito com essa relação bola, com essa relação grupo, individual. Tem muitos aspectos no jogo de posição que eu uso e eu acho interessante. Mas, professor, fala-se muito pouco do um contra um, fala-se muito pouco do último terço de campo. E veja, quem me conhece sabe que eu gosto de um jogo muito rápido, de um jogo vertical. Por quê? Porque, na minha opinião, o camisa 11, o camisa 9, e o camisa 10, estão relando muito pouco na bola, em detrimento ao camisa 5, 3 e 2. Não que isso seja errado, não que, óbvio, que o jogo de posição ele prega que a bola vá até a posição, que a posição não vá até o espaço, enfim, tem relações positivas e tem relações de construção de jogada muito positivas. Mas, veja, professor, o erro que é a gente não fazer a bola chegar mais rápida nos caras de desequilíbrio, o cara que levanta a torcida, o cara que vai fazer com que a tua equipe tenha aquele êxase, que é o 1 contra 1, o drible, o pênalti, o gol, enfim, não sei se você comunga disso, eu queria a tua opinião também em relação a isso, mas é uma opinião muito individual minha, professor. Não, tranquilo. até quando você cita o jogo de posição, o micro ciclo estruturado, a periodização tática, na verdade, isso também nós utilizamos muito no sentido que você segue qual? A gente aproveita, tem coisa boa aqui, tem coisa boa daqui, tem coisa boa daqui, essas questões do jogo de posição, por exemplo, eu acho fantástico, entendeu? Tem coisas que nós utilizamos, tem coisas que não utilizam, a periodização tática, por exemplo, o princípio das propensões, da especificidade, excelente, você está me entendendo bem? Agora, não é que a gente siga a periodização tática na sua integralidade, nem jogo de posição, a gente tira conteúdos dali que nós podemos colocar dentro da nossa metodologia, dentro da nossa realidade, do nosso contexto, que eu estou inserido, e aí sim, estabelecer os nossos caminhos, as nossas diretrizes. Mas a questão aí do um contra um, e nós sabemos muito bem disso, que se joga muito mais tempo sem a bola do que com a bola, e nós temos que considerar as três camadas do campo. Nós temos ali o centro do jogo, onde estão os jogadores atuantes, nós temos jogadores que estão próximos ou periféricos, e nós temos jogadores distantes. Se você perceber bem no jogo, você vai ter o conflito do um contra um, com bola e sem bola o tempo todo no futebol. e essa questão do um contra um é uma questão que nós temos que estimular muito, tanto no conceito ofensivo, quanto no conceito defensivo. E progredir, inclusive, porque você tem um um contra um, você tem um um contra o goleiro, você tem um um contra dois, você tem um dois contra um, dois contra dois, o três contra dois, o dois contra três, o três contra três. Essa progressão é muito legal, até porque é diferente. Um um contra dois é diferente do dois contra um. Tanto no conceito defensivo São relações mais táticas de grupo, né? Exato, a tática individual de grupo até se jogar em uma tática coletiva. Essa questão da posse de bola, porque nós temos três formas de atacar. Ou você ataca de forma apoiada, posicional, um jogo construído, é uma delas. Ou ataque rápido ou contra-ataque. Exato. Por isso que nos treinos, ao Vasco hoje, por exemplo, o Vasco tem uma proposta que tem que ser protagonista. Nós temos que sair desde a etapa da construção de forma organizada. É proibido verticalizar o jogo no Vasco? É proibido contra-atacar no Vasco? Não. Não é. Até porque o jogo é circunstancial. Exato. E eu tenho que julgar muitas das vezes em cima daquilo que o adversário me propõe. E tem hora que o adversário vai me propor mesmo. ele vai me marcar bloco alto, vai me dar a opção do meu goleiro fazer uma ligação direta com o meu atacante lá no meu campo ofensivo e eu realizar um contra-ataque. Pronto. O jogo me permitiu isso. Agora, eu sempre coloco isso muito cuidado com essa questão de posse de bola porque o que é o ideal no futebol? Fazer o gol, pô. A lógica do jogo. Chegar o mais rápido possível o gol. Eu até sempre digo isso lá no Vasco que nós estamos muito mais próximos do ataque rápido até do que do jogo apoiado. porque nós preconizamos muito isso lá no Vasco desde lá as categorias menores. E isso o futsal ajuda muito. Porque o futsal você recupera uma bola no seu campo defensivo e você... Porque o futsal é ataque rápido o tempo todo. Contra-ataque. Sim. Né? O futsal tem muito isso desses métodos de ataque. Sim. É, o que eu disse. Eu... É perfeito, professor. Eu acho que tudo que é bom a gente precisa utilizar, né? Eu até queria mostrar aqui, professor, uma... Eu vou virar aqui a câmera. Uma planilha que eu... É como se fosse um microciclo, né? Só para entender ali aquele AN. É uma... É uma... Uma semana que eu fiz em relação a conteúdos que eu não penso mais em relação a uma semana somente no viés tático, somente no viés físico, mas pensando ali, ó, analítico, jogo conceitual, analítico, situacional, que é aquele laranjinha, é... Jogos conceituais... É... Jogo conceitual em ambiente específico, jogo contextual e o jogo oficial, né? E na segunda parte, na parte da tarde, é... Atividades extras, né? Então, eu queria mostrar isso para você, porque corrobora muito no que a gente está falando em relação a sair um pouquinho desse ambiente mais pragmático, né? De montar uma semana. Isso aqui foi algo que eu criei essa semana, que estou para fazer um curso, para dar um curso aí online, e aí eu falei assim, eu não vou montar um planejamento, professor, de conceitos táticos ou físicos, né? Que a aprendizagem tática hoje já fala muito da questão da propensão, do emocional lá em cima, do físico aqui, enfim, mas pensar um planejamento mais por conta de conceitos, né? Eu acho que... E pegar o que é bom da periodização tática, pegar o que é bom da periodização integrada, pegar o que é bom da periodização de jogo, pegar o que é bom da periodização clássica em relação a microciclo, em relação a mesociclo, eu acho que caminhar para esse equilíbrio, né? E você está deixando bem claro isso, eu acho que esse é o futuro, vamos dizer, de processos bem feitos na categoria de base, né, professor? Não tenha dúvida disso, você, na sua proposta aí, perfeito, aproximando, né, daquilo que nós preconizamos, inclusive que nós colocamos em prática, né? Perfeito, 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 e lançando mão dos diversos métodos, né, das diversas metodologias, né? Isso que é importante, é isso que é importante. Exato. E essa formação, porque, veja bem, nós que trabalhamos com base, nós não sabemos para quem que nós vamos formar o jogador. Sim. Até com essa precocidade hoje que nós estamos com ela, né, pode ser que é um jogador que vai jogar no seu profissional da sua equipe, lá do Vasco, por exemplo, mas pode ser um jogador que já chega, bate no profissional e é vendido. Sim. O Tales Magno, por exemplo, está correndo esse risco, né, de repente, ele não tem nenhuma temporada completa no Vasco e ser comercializado. Isso é muito comum. Exato. Ou seja, o Tales vai sair da formação de base do Vasco e vai direto para o Vasco. Então, veja bem, a responsabilidade que nós temos no futebol de base. Exato. Muito bom. A nossa responsabilidade ali, por isso que muitas das vezes eu sempre gosto de colocar essas questões, abra a mão das suas convicções para você sofrer menos no futebol. Exato. Exato. tem pessoas que elas ficam ali, sabe, debruçadas das suas convicções, das suas verdades e não tem capacidade de ouvir o outro, de mudar, sabe, e vai sofrer muito. Exato. E o futebol é aquela velha história. Nós não estamos, por exemplo, no meio acadêmico que eu tenho a minha linha de pesquisa, tenho meu grupo de pesquisa, tenho meu laboratório, entendeu? Eu tenho a minha linha e eu só vou nela. O futebol não. O futebol não tem jeito. Então, essa história de dizer que não pode fazer até pela natureza imprevisível, até pela natureza imprevisível do jogo, traçando para fora dele também é a mesma coisa, né, professor? Exato. Exatamente. Essa história que você não faça isso no futebol, eu sempre digo o seguinte nos cursos que eu desenvolvo. Olha, eu faço assim, eu tenho feito assim, eu fiz assim. ó, eu errei nisso aqui, isso aqui deu certo. É isso, né? Você vê lá o centro esportivo baense que nós concebemos em 2010. Demais. Um projeto de treinamento 100 mil metros de barro e um projeto que deu certo. Sim. O centro esportivo baense é um centro de formação, é uma estrutura formadora. Legal. Ele não é um clube de futebol. Então, você imagina o que nós tínhamos que ter como diretriz metodológica lá. Aí eu vou citar um caso do Luan Cândido, a segunda maior venda da base do Palmeiras para o exterior. Luan Cândido é ambidestro. A primeira convocação dentro da seleção brasileira para o Sub-15 foi como atacante de beirada e hoje é o lateral esquerdo e foi vendido pelo Palmeiras como lateral esquerdo. Isso porque lá do baense, quando ele tinha 11 anos de idade, 12 anos, 13 anos, 14 anos, ele foi trabalhado no sentido seguinte, você vai jogar nos três setores do campo. No 1-4-3-3, por exemplo, você vai jogar como atacante de beirada lá na última linha, no último terço do campo. Mas você vai ser recuado para fazer aqui o meia pela esquerda. E você vai ser mais recuado aqui na primeira linha para jogar como lateral esquerdo. Você tem que utilizar as duas pernas. Você tem que potencializar a dominante, tem que desenvolver a não dominante. Porque na hora de um domínio orientado, eu sou canhoto, a regra de ação é outra, né? para acelerar a ação, eu vou ter que dominar com a direita. E aí eu não tenho a direita. Entendeu? O que eu falo que o importante na categoria de base, principalmente nessas menores, é justamente você brincar com essas regras de ações, né, professor? Fazer com que o zagueiro viva um pouquinho de volante para que ele entenda. Porque a gente não sabe qual posição efetivamente aquele atleta vai seguir na carreira dele, né? Você citou o Baense aí. eu também trabalhei sete anos no Paulina Futebol Clube, né? Que você conhece através do Alcides, né? Que é um grande precursor em relação a essas correlações. E o Fabinho foi o mesmo case, professor. O Fabinho que hoje está no Liverpool só não jogou de goleiro, eu acho, né? Mas todas as regras de ações ele vivenciou. E isso é muito importante, né? Professor, perfeito. Só para a gente... A gente tem aí vinte minutos, professor, para a gente falar um pouquinho e aí eu acho que essa propriedade você tem bastante e a gente gosta de falar nisso, né? Então eu estou muito feliz de compartilhar isso contigo porque está batendo muito as ideias que a gente tem em relação a processos e isso está sendo muito bom porque a gente não vê o tempo passar, né? Mas vamos falar um pouquinho de transição das categorias e currículo de formação. Como que você pensa isso? Não precisa nem exemplificar o que faz no Vasco ou não, mas qual que é a tua concepção em relação ao currículo de formação e as transições que acontecem de categoria para categoria? Qual é o marco regulatório que vocês fazem ou que você pensa em relação se esse menino está pronto para subir ou se não está mas vai estar pronto no 17? Enfim, qual que é a relação e o pensamento em relação a isso, professor? É, aí tem algumas variáveis, né? Primeiro que nós temos que comparar o processo de formação do futebol com o processo de formação da escola formal, né? A escola formal com as diversas disciplinas inclusive a educação física deveria ser assim também né? Mas quando nós pensamos na matemática ciências, português eles têm um conteúdo a ser seguido durante o ano né? E outra coisa eles não vão ensinar a equação de segundo grau para a criança de 10 anos de idade porque não é o momento ainda Legal Então se nós temos essa comparação com a escola formal nós vamos entender que tem dois processos aí que são importantíssimos o primeiro deles que é planejamento Segundo quando eu falo planejamento planejamento macro mesmo Porque nós avançamos muito no futebol brasileiro Porque eu estudo futebol de base tem quatro décadas Eu vi futebol de base tem quatro décadas Eu vi toda essa transformação Ainda existe algumas estruturas que os treinos que os treinos são construídos de forma aleatória Tem clube aí com alto investimento financeiro que não cobra que deveria ser uma obrigação do treinador da comissão técnica entregar semanalmente o microciclo Mas tem muito clube por aí que não exige isso Tem muito clube por aí que nem caderno metodológico existe E se tem muitas das vezes está na gaveta guardada e não é aplicada Outro aspecto importante de nós colocar Treinador quando ele entra para o clube tem que ser contratado de acordo com o perfil com a filosofia e com a proposta metodológica de formar e de jogar do clube O clube não pode ficar refém do treinador Aí nós voltamos da analogia com a escola formal O professor Anderson de matemática no mês de maio tem um problema de saúde tem que se afastar da escola Aí o professor Prósper assume a disciplina matemática no lugar do Anderson E aí eu vou começar do zero Ou eu entendo que o seguinte Não Nós temos que inverter aqui esse conteúdo Ou nós temos que trazer o que eu ensinar no YouTube para agora Não Entendeu? Isso tem que ser do clube A filosofia A metodologia A forma de jogar Então quando nós falamos em currículo de formação Entendeu? Nós temos que considerar isso Planejamento Conteúdo Métodos de treino Como nós falamos aí Analítico Global Então a técnica O momento certo da técnica Como treinar a técnica Como desenvolver associada ao tático Que momento que entra a tática O que deve ser considerado de acordo com as idades O que é mais prioritário Os conteúdos da base motora Das habilidades motoras bar Da psicomotricidade Das capacidades coordenativas Então veja bem que tudo isso está dentro desse currículo de formação Mas principalmente também Quem é esse formador? Sim Quem é esse formador? Exato E aí nós temos que considerar o seguinte Uma categoria sub-12 Você tem que escolher o treinador de acordo com as habilidades de competência que a categoria requer Sim Então não adianta você colocar um profissional que ele não tem as habilidades de competência para ser no sub-12 Ah, mas por um motivo ou outro ele está precisando de um emprego ou não sei o que competição e formação elas devem ter um equilíbrio muito grande né professor? Quando você fala de planejamento eu penso isso que aqui no Desportivo também a gente pensa no planejamento macro mais como uma por exemplo na categoria de base mais como uma inserção de conteúdos que vão que vão entrar no ambiente mensal que vão entrar no ambiente semanal né Então pensar no conteúdo por exemplo o que esses meninos no sub-15 entram hoje entendendo de posse de bola opa uma porcentagem de posse de bola precisa ser investida nesse mês né eles estão com déficit em relação a uma marcação alta né vamos investir nesse mês em relação a marcação alta planejar isso com a comissão técnica e traçar objetivos conteudistas né não ir por uma linha somente competitiva óbvio que nós temos o jogo do fim de semana nós precisamos fazer com que esses meninos sejam cada vez mais competitivos mas saber que o jogo nada mais é do que uma continuidade do processo né professor não a gente fazer a semana em relação ao jogo que eu vejo muito algumas categorias de base ou alguns lugares isso não estou generalizando mas vejo lugares em que da segunda a sexta-feira o conteúdo é somente em cima do adversário no sub-15 né vejo a contramão onde a gente está indo onde eu só só jogo em cima do meu adversário de sábado e esqueça os conteúdos que esses meninos precisam vivenciar no ambiente semanal né professor perfeito perfeito olha veja bem inclusive lá no vaso isso é uma diretriz metodológica para construir o microcípulo entendeu até o sub-15 o que você tem que levar em consideração prioritariamente para construir o microcípulo é o conteúdo que é prioritário é claro que nós sabemos que o sub-17 e o sub-20 vivem uma outra realidade o jogo que passou e o jogo que vem ele vai ser importante são categorias que tem já está na ponta do processo né o próprio nível de competição né jogador de 17 anos tem que estar pronto inclusive para jogar no profissional contrato profissional né professor a partir dos 16 anos tem que fazer com 16, 17 anos de idade então ali é a ponta do processo mas lá embaixo 12 anos 13 anos o jogo do domingo jogo do domingo meu amigo é meio é complemento agora não existe eu desconheço melhor mecanismo de avaliação de desenvolvimento do que seja competição você ter o seu atleta num ambiente de competição é um negócio muito interessante a gente tem acompanhado aí e talvez eu tenha essa felicidade né porque no Vasco nós temos um coordenador técnico para cada formação e eu sou um coordenador metodológico do sub-6 ao 20 então você veja bem o seguinte nas minhas mãos chegam toda quinta e sexta-feira os 13 microciclos então eu tenho uma visão sistêmica do processo do 6 ao 20 eu vou aos treinos é claro que durante a semana eu não vou aos treinos de todas as categorias que é humanamente possível mas eu acompanho o treino acompanho preleções dos senadores acompanho o vestiário ou seja eu acompanho as reuniões técnicas do coordenador técnico as comissões eu tenho uma visão ampla do processo então isso me dá uma visão sistêmica de tudo e para acompanhar isso inclusive até porque cabe a mim e é uma função nova no futebol brasileiro e que lá na Europa já existe há três décadas Papo Seiruro está lá no Barcelona como diretor metodológico tem 22 anos aqui no Brasil agora que nós estamos iniciando o Vasco foi pioneiro o Vasco é pioneiro em muita coisa você falou logo no início dos jogadores negros o Vasco é um clube gigante realmente trabalhar em São Januário trabalhar no Vasco tem sido muito gratificante porque o Vasco é de um tamanho e é muito bom trabalhar ali dentro e principalmente com o grupo que nós temos hoje a qualidade do grupo de profissionais em todas as áreas do campo de atuação profissional existe realmente uma sintonia muito grande existe uma sinergia muito grande e nós cumprimos isso até porque é o seguinte eu tenho que pensar no atleta do sub-14 no ano que vem no sub-15 então que conteúdo e que jogador é esse que eu tenho que entregar para o sub-15 jogador que o sub-15 tem que entregar para o sub-16 e assim sucessivamente por isso que nós estamos trabalhando agora no Vasco e nós atingimos o nível de maturidade que nos permite isso nós estamos concluindo um glossário de terminologias é o que eu sempre digo lá aipim, mandioca e macaxeiro o tenador do sub-14 não pode falar mandioca e o do sub-15 vai falar aipim e o do 17 vai falar mandioca não nós temos que procurar todo mundo falar aipim pronto acabou entendeu e outra coisa outra metáfora que eu uso lá no Vasco eu sempre digo para eles o seguinte não importa a categoria a carne é franca porque senão é o seguinte o sub-15 joga com frango joga de um jeito o do 17 joga com boi joga de um jeito o do 20 joga com cordeiro joga de um jeito não, a carne é franca agora como que você vai temperar esse frango, meu amigo? aí é o ponto se você vai temperar com a nossa moscada com... é, eu acho que o... perfeito eu acho que o... assim você citou a questão do Barcelona para a gente até dar o segmento no final que a gente conseguiu percorrer da iniciação do alto rendimento falou de todas as categorias queríamos falar mais coisas né professor é muito gigantesco esse ambiente de processos de formação mas a gente vê que o maior case que hoje existiu no futebol foi justamente aquele Barcelona onde vários jogadores vieram da filosofia do Lamazia né da, vamos dizer da escola Croifiana né e cresceram naquele ambiente então a gente vê ali Busquets, Chaves, Miesta Messi, enfim que foi onde a gente viu um processo de formação que teve realmente um êxito né que correu percorreu ali de um sub-13 até o profissional né e você foi perfeito no início da fala professor quando você colocou que no sub-20 e no sub-21 né que é a tua proposta que você colocou que eu também achei interessante que ainda tem coisa pra aprender ali e o maior erro de um treinador por exemplo no sub-20 é ele achar que o ambiente já é o profissional sendo que ele ainda tá em processo de formação esse menino precisa estimular muitos aspectos de resiliência principalmente porque o cara no sub-20 ele precisa ter um nível de paciência muito grande porque às vezes ele não vai estar no profissional ele vai estar no sub-20 opa eu preciso aprender ainda eu ainda preciso desenvolver conteúdo né então acho que esse case do Barcelona foi muito bem feito né e eu acho que bem citado aí em relação a isso né professor olha você falando dessa transição para o profissional né agora é você foi perfeito aí nessa questão de chegar no sub-20 já achar que tá tudo certo já tá tudo né todos os conteúdos estão contemplados você tem ideia que no Vasco amanhã inclusive nós temos uma reunião técnica do alto rendimento do 15 ao 20 e o assunto vai ser orientação corporal que nada mais é que a inteligência sinestres corporal dentro daquele PPPA é a preparação né não vamos discutir isso olha bem no sub-20 o Alexandre Graciel que é o nosso senador do sub-20 ele tem dado uma atenção muito grande o Marquinhos Valadares ano passado ano retrasado o Marquinhos dava muita atenção a esses aspectos técnicos e principalmente isso de ajuste corporal então ah mas lá no sub-20 no sub-20 no sub-20 também isso não é só no profissional professor no profissional porque a gente tá falando por exemplo e aí eu falo que o importante é o treinador também vivenciar todas as categorias pra ele chegar no profissional que é um ambiente heterogêneo né porque homogeneidade a gente só viu naquele Barcelona né e alguns outros cases que acontecem né de subir 5 de subir 6 atletas pro profissional agora veja o cuidado que você tem que ter no profissional também de ser um formador óbvio que lá as demandas são diferentes você vai preocupar com os 3 pontos do fim de semana e ponto né porém tem coisas que você tem que corrigir e aí eu não sei corrigir eu só quero o cara pronto o cara pronto meu filho você só vai ver no Manchester City só no Liverpool no Barcelona enfim a minha concepção também é essa em relação a isso né professor perfeito perfeito eu concordo plenamente com você é isso mesmo é isso mesmo é dentro dessa linha de pensamento muito bom eu tô vendo aqui uma série de pessoas me desculpa a live é você que comanda aí mas não eu queria eu queria que você mandasse um abraço aí professor para a ESPA na live e pelo amor de Deus cara manda um abraço para esse povo esse povo merece o teu abraço professor ah sim um grande abraço um excelente curso uma excelente instituição estiveram inclusive lá visitando as instalações do Vasco um grande abraço para eles uma instituição maravilhosa abraçar também para o Alexandre Lemos treinador do meu amigo também um abração para ele tô vendo o Vitor o Marcinho são profissionais lá do Vasco o Andrei Pífero também que está conosco o Givaldo o grande Givaldo o Givaldo jogou no Cruzeiro na década de 90 e sempre acompanhando as nossas as nossas participações o Jorge Viana lá em Brasília o Alan grande Alan Alan né Alan treinador do Sub-12 do Grêmio excepcional profissional profissional que a gente acompanha e realmente um profissional com muita competência né então abraçá-los mesmo aí o Henrique também que esteve conosco aí está mandando um abraço o Humbertinho lá dos Estados Unidos grande Humberto coordenador técnico da Teta Brasil é isso aí eu acho que essa aproximação quer dizer a gente está no isolamento mas não está no isolamento né porque a globalização e a tecnologia né na verdade as instâncias se diminuíram né e aproximaram as pessoas né aqui você vê que a gente tem esse contato com as pessoas isso é muito bom exato vou mandar um abraço também aí para o Edson que é do Amplitude Futebol o João Borel meus amigos aí companheiros de trabalho e é isso professor eu acho que fazendo uma síntese agora né a gente ainda tem uns três minutinhos aí fazendo uma síntese que a gente acho que conseguiu né a gente conseguiu percorrer pela iniciação pela especialização e pela transição para a equipe profissional né então o que ficou de lição em relação a essa live aqui e eu quero agradecer porque quando a gente faz uma live professor a gente não a gente não está querendo expor se a gente sabe ou não a gente quer aprender né eu tenho certeza que eu aprendi muito contigo hoje você aprendeu alguma coisa comigo acho que foi recíproco e perceber que esse ambiente que a gente fala por exemplo das categorias de base não tem uma verdade absoluta né o que fica bem claro hoje aqui é justamente a gente não ser 8 ou 80 a gente pegar o que é bom né utilizar na nossa metodologia e fazer disso um um grande ambiente de aprendizagem né então a gente aprende com os atletas inclusive né professor então o que os meninos oferecem pra gente a gente adere pra caramba o que eles falam então esse ambiente que você colocou aqui e obrigado né por essa aprendizagem que a gente teve hoje aqui muito obrigado mesmo professor por esse aprendizado aí e esses últimos minutinhos pra você ter as considerações finais vamos dizer aí professor abraçar aí o grande Igor né nosso grande amigo meu parceiro mandando aí um abraço aí quero abraçar o Guriel grande Guriel lá de Goiânia né também conosco aí o Adriano Oliveira preparador físico também conosco aí também na live o saber na verdade Anderson ele estará sempre em construção nós temos que ter humildade suficiente pra reconhecer que nós não temos o saber por completo pelo contrário nós conhecemos um pedacinho tá certo de um universo tem todo o universo e nós só conhecemos um pedacinho dele estejamos sempre prontos humildes vamos mandar um abraço pro Mazuco aí se esquecer de mandar um abraço pro Mazuco não dá o nosso grande gestor e uma pessoa maravilhosa um ser humano acima de tudo o cara é sensacional o cara o Mazuco é diferenciado é fora da curva né um grande amigo o futebol com todos os problemas que nós temos mas uma coisa boa do futebol é essa é que a gente consegue construir amizades sólidas né e que ficam pra sempre é o caso por exemplo aí do meu grande amigo Mazuco mas é eu tava dizendo que Deus nos deu um cérebro pra pensar bem dois olhos dois ouvidos né e deu a boca no final né então isso fica talvez de exemplo pra nós principalmente do futebol que nós temos que ouvir muito ouvir muito ouvir demais estar pronto sempre pra mudar pra entender que o outro também tem razão né e saber realmente até onde vai o seu seu direito né pra você entender também seus deveres um abraço pra você satisfação enorme dialogar com você aqui tá e realmente foi muito legal tivemos aí uma audiência o Ibope aí muito bom mas isso é graças a você velho não é não é graças a mim não professor acho que nas considerações a gente tem um minuto aí ainda acho que é um momento que a gente tá passando que a gente precisa ter paciência terminar a live da forma que eu comecei falando que a gente pede tanta resiliência pros atletas e nesse momento nós precisamos ser resilientes né saber que o momento é difícil saber que o momento exige da gente mas em vez da gente chorar nós precisamos vender lenta né nós precisamos tirar algo bom de tudo isso e agradecer a audiência de todo mundo aí pedir pra que acompanhe o trabalho do La Tática e agradecer principalmente o professor desejar sucesso na empreitada quando retornar trocar uma ideia e fique à vontade pra sempre conversar com a gente aí professor tá bom valeu meu amigo boa noite a todos aí tá certo grande abraço aqueles que não me seguem no Instagram professor Paolo estamos lá valeu e o La Tática acompanhe direto as postagens maravilhosas conteúdo alto e